Eu estava dentro do rancho e eu do lado de fora, tá? E aí ele, eu, tinha um passarinho ali, assobiou e tal, e eu imitei o passarinho e ele imitou lá dentro. E o passarinho voou, foi embora, e ele começou a assobiar lá do rancho, e eu, do lado de dentro e eu lá do lado de fora. E eu, e ele lá de dentro, e eu lá do lado de fora e tal. E ele dizia, daqui a pouco eu checha, tá vendo que eu, eu assobi e o passarinho responde, e eu assobiava lá da rua e ele lá dentro. E ele, daqui a pouco eu só vejo, pá, cá, é tudo. E eu nunca mais esqueci, melhor goleiro, ganhar um campeonato invicto, é só o Internacional e o time da ETA que conseguiu. Exato. Não passou uma bola pelo Andemão. Ah, é. É, só abrir as balas. É, já fechava o gol todo, tia. Ando esquerdo, ando direto, e o cantinho. Exato, sim. Aqui o nosso mestre buraquinho, metendo mão na panela com a ajuda da nossa querida Rita, aqui, né, Rita? Ah, rapaz. É isso aí, baita fogo, hein, tchê? Tô, mestre do fogo, hein? Cara, eu tava contando com uns amigos lá, aquele fogão que vocês fazem lá no acampamento, aquele cano de ferro. Eu tava tentando explicar, os caras nunca viram, tchê. Se tu sai da tarde, tu vai ver. Tá. Tem outros eventos lá, tá. Mas tu me manda, que eu não vou achar o site lá. Eu não vou achar. Me manda, me manda o site, por favor. É, tu que tá se enviando. E eu não me vejo, tem que cair na risada. Mas se eu for de boa, vem cá. Só faltou chamar aí pra mim, vem cá, tá escondado ali. Não, eu fui o cara que mais levei trote nessa turma, esses caras só pegavam no meu pé, né? Não, eu vou dizer pra ele o que ele fez pra mim. Tira uma foto do mestre aqui, eu e o mestre aqui, tchê. Não, 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 tá gravando aqui. Fala, mestre, fala aí, fala aí, tira uma foto aí, tchê. Xeixa, daqui a pouco tu conta a história aqui. Eu tenho que botar o flash, porque é aqui. Bota o flash aí, tchê. Xeixa, chega aqui, Xeixa. Vem aqui, aí, já foi, já foi. Chega mais uma, Greg. Mais uma, tchê. Mais uma, por favor. Aí, obrigado. Meu guru, meus dois gurus. Aí, tchê. Esse aqui é o meu guru de cigarro, exagero. Meu guru de cigarro. Eu, cada tragada de cigarro, eu tive que fazer dez apoio. Ó, escuta só essa aí. Eu deixava o cigarro queimando, olhando pro cigarro, e cinquenta apoio, já pensando nas próximas cinco tragadas. Apoio, apoio, apoio. Olhando, sabe? Largava, cinco, mais cinquenta apoio. Mas também nunca tivesse tão boa forma física. Carlos Cisa, sabe lá? A forma física que ele tem, hoje ele deve a mim, só a modéstia. Humildade, eu aprendi com esse cara. Só as coisas bonitas, eu guardo no coração, as coisas bonitas de cada um. Foi só eles me abandonaram, virei bagaceiro, sem vergonha. Ah, é? Foi só. Era assim. Era assim, era assim. E são meus irmãos? Ele perdeu um pouquinho também. Deixa eu só conhecer um pouquinho a história. Vocês são daqui de Porto Alegre ou são do Imperócio? Cada um num lugar. O Checha é de Santo Antônio da Patrulha, o Piaçava é de Viamão, mas mais especificamente de Itapuã, né? Itapuã, de Viamão. É, de Viamão. Você me falou lá no Itapuã. É o interior. É, o Itapuã é o Serro Alegre de Viamão. É o centro das coisas onde acontece, exatamente, né? Não, é até inferiço onde acontece. Está bem bom. Está dando sinal na minha bateria aqui, deixa eu ir lá trocar. Deixa eu ir lá trocar minha bateria que já está ficando...